Douglas Fernandes, ele pode falar que tava drogado, tava bêbado, nada justifica uma atrocidade dessa, mas meu irmãozinho, quanto tempo de TV você tem? De TV ou de recorde? Não, de TV geral. De TV eu tenho 23. Eu também tenho 23 anos de televisão, ou seja, vamos falar porque a gente acaba contando a idade aqui ao vivo. Mas 23 anos na carcunda, meu filho. Eu vou lhe perguntar uma coisa. Você vê um camarada desse, durante uma audiência, de frente ali, na justiça, não embrula o seu estômago, não? Com certeza, viu Silvio? Eu tive acesso, inclusive, ontem à noite ainda, a essas imagens do momento em que o Anderson estava frente a frente com essa juíza. Eu achei ele muito debochado. Ele sorria o tempo todo, fingindo de bobo, diz que não se lembra nem o nome dos próprios pais, porque foi criado longe deles. Sabe, eu achei que ele foi de uma ironia muito grande em relação às autoridades que estavam lá. Porque, além da juíza, tinham representantes do Ministério Público que, inclusive, acataram, Silvio, a decisão, o pedido, na verdade, da defesa, de revogar a prisão preventiva naquele momento de o Anderson, mesmo ele se declarando culpado de ter tentado matar esta mulher. Vamos começar desde o início, né? Desde o início. Porque no dia 9 de dezembro de 2019, o Silvio, inclusive, semana que vem completa dois anos, ele foi preso alegando que tinha chegado em casa, bêbado, tinha feito uso de drogas na casa de um amigo e que sempre andava com uma faca. Nesse momento, ele viu a irmã da madrasta e tentou, na verdade, estuprá-la, porque ele queria que ela fosse até o quarto com ele, mas, na recusa, ela virou de costa e ele começou a esfaquear esta jovem que, na época, tinha 18 anos. Até aí, ele disse que só parou de esfaquear essa mulher porque a faca quebrou. Esse foi o depoimento que ele deu no dia em que foi preso na cidade de Anápolis. O crime aconteceu em Goianápolis, mas o flagrante foi realizado em Anápolis. Ele chegou a ficar preso, Silvio, 94 dias quando teve a audiência de instrução e julgamento lá em Goianápolis. Aí, de frente com a juíza, ele começou a desconversar, falando que não sabia o nome da mãe direito, o nome do pai, nem o próprio nome, mas confirmou que as pessoas o chamam de Anderson, porque tinha essa dúvida no começo de toda essa perseguição a esse assassino. E lá, ele relatou, confessou que chegou no local e que queria, na verdade, ter relações sexuais com essa mulher, com essa menina de 18 anos. E que ela não teve, em nenhum momento, formas de se defender. Ela virou de costa e ele começou a esfaqueá-la. Nós, inclusive, nós separamos, porque o depoimento durou cerca de 20 minutos, nós separamos alguns trechos. Vamos por etapa. Vamos ao primeiro trecho, separado pela nossa produção. E o sobrenome dele? Sobrenome, eu não sei, sabe? E da mãe? Da minha mãe? É. Maria Divina. Não sabe sobre o tom também? Como assim? Explica a gente aqui, que você não sabe sobre o tom? Eu não sei, sabe. Nunca tinha tido curiosidade, sabe? Minha mãe me largou desde pequeno. Mas e do seu pai? Você mora com seu pai? Você sabe que ele é Inácio. É. Se eu falar que o nome dele é Inácio Simões Protássio, você não sabe me confirmar? Eu não tenho boa memória. Se eu ver, essa audiência de instrução aconteceu no dia 10 de março de 2020. Neste momento aí, você notou que ele debocha um pouco da situação e disse que, inclusive, não sabia nem direito a data de nascimento. A juíza pergunta para ele, mas você comemora o seu aniversário quando? Aí ele faz de desentendido. A juíza, inclusive, deu a ele o direito de permanecer calado. E num certo momento do depoimento, ela fala para ele, olha, a condenação aqui é certa. Mas quando você aceita falar, é o momento de que você relatar alguns fatos concretos para que possa até aliviar um pouco a sua sentença. Daqui a pouquinho nós vamos trazer mais trechos. Silvio, porque é um longo depoimento, cheio de controvérsias, né? E aquilo que você falou ontem, né? A juíza acatou juntamente com o Ministério Público, mesmo ele declarando que teria matado, tentado matar essa mulher, eles decidiram em revogar a prisão preventiva dele. A gente vendo aqui essa audiência, né, com o Anderson, com esse assassino aí, com o Tomás, e eu me lembro exatamente das entrevistas que a gente faz sempre com os psicólogos, psiquiatras forenses. Quando a gente faz a pergunta, ele tem sinais de psicopatia? Para mim esse é claro, porque ele é muito frio, mesmo sabendo já da condenação que vai vir nas costas dele.